Ninguém, ninguém é ilegal! Estamos aqui a nos manifestar contra o Paco Sarkozy. Pela regularização dos imigrantes na Europa e contra a onda xenófoba que tem acontecido. Primeiramente, o que diz respeito à possibilidade de terem, de uma forma indiscriminada, menores não acompanhados. A possibilidade de militarizarem as fronteiras através do uso da Frontex como mecanismo de regulação dos fluxos migratórios. A possibilidade de não mais regularizar imigrantes em situação irregular para alimentar, portanto, a especulação do mercado laboral. É preciso ver a contribuição que os imigrantes trazem para os países de acolhimento, tanto para a sustentabilidade da segurança social dos países, tanto em termos de crescimento econômico. Exercendo uma pressão, uma chantagem sobre os trabalhadores para poderem pagar baixos salários e manter os imigrantes em relação à questão dos trabalhadores em situação de precariedade salarial. E é muito importante essa tomada de posicionamento de tantos imigrantes aqui e tantas organizações. O Bloco de Esquerda esteve sempre convencido, absolutamente convencido, que é fundamental lutar pelo direito dos imigrantes, pela sua integração com dignidade, porque são pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham e que não são cidadãos de segurança. Direção é para todos! Documento é para todos! Direitos iguais! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL